Hoje é dia de Radiante. Vou lutar contra mim. Cara, eu vou jogar futra errada agora, tá, guys? Máscara, DG, tem brincadeirinha. Tudo bem, pode ficar tranquilo. Ele viu a mamba negra. DGzinho, DGzinho me macetou. Eu levei tanta caceta, acho que eu já tô acostumado, velho. Ele viu a mamba negra. Você tá dando cacete ou, DG? Cara, eu coloco essa reband, mano. Agora é, velho. Deu uma ali. Voou só com a cacete. Tomei um tapa. Sai porque eu tomei um tapa. Pega, Gabi. Vem aqui. É, com meu contato. Sessenta da Raze. Tá com de vida, Raze. Ah, velho, guys, eu tô muito pino, guys. O que é isso, cara? Spike plantada. A câmera aqui, tá na esquerda. Tô, tô. Tô abriu pra esquerda. Ninguém vai abrir o bomba. E morreu. Loco, louco. A gente fez uma batida sinistra nessa ceia aqui, hein. Sem saída. Rede lançada. Tão varando lá, velho. Caralho. Passa a árvore. Arrma aqui. Arrma aqui. Tira o céu, homem... Cê passa. Especifico aqui, homem. Calma aí. Hora de saltar. Último jogador vivo, ex. Pra fora, QJ. Que cê tá ruim? Só cleaner esc spared光. Talvez ainda não tenha. Que cê tá ruim novo. O que é que faze? O que é que a soca? Ganhou. Ai sim... Olha que cara f****** isso! Vamos lá, cara com 40 galera. Ah, tá. Já era. Olha isso. Caraca, a cabeça é mega heavy, ó. Vai ficar aqui. Ó a cabeça. Atalho. Estou chegando. Você tem 34 na rua. Vou tirar. Onde está a merda? Pode ir só. O que? Mamadou pra caralho. Mamãe diz até hoje, meu filho. Você mamou até não sei quanto tempo. Parecia que eu estava passando fome. A gente ia ver duas jogadoras ali. A Mel e a Florescent dominando. Você acha que eles tinham meio assim por que viram? Porra, é um metro e noventa de alvalo, velho. Pera, velho. É assim, eles entram boando sozinho. Bom, velho. Vai ser braço, é trecho. Você vai fechar? Você vai fechar isso. Você vai fechar? Spike plantada. Volta a base. Eu vou fechar lá na direita. Fundo bomba. Olha que bonitinho. Olha aí, Maral. Essa é a boneca do caralho, mano. Você tá falando do meu, pai? Não. Ou dele? Não, não, não. É só clove. E o meu, o que você acha? Pô, de vilão. Eu tenho uma coisa entalada pra falar para você ele daqui há let네. Você solta, você solta. Prrrrrratinnc!!!! Por favor, conta o meu filme. Ele é trisante. Se ferrou. Cuidado, vai avalar. Pode ser bem, cara. Cuidado aí. Vai lá, mano, vai lá, pega sua kill, velho. Falei pra você que eu ia jogar tu errado, paizão, pra me desculpar da partida passada. Que cross é essa? É o bruxo. Detalhe, durmo 5 horas por dia, durmo 7 punhetos. Não, não, peraí, 7 não. Pô, foi mal. Umas 3, no máximo, eu tô sem tempo. O que você acha, máscara, se esse homem treinasse, lindão, fala aí. Cara, eu acho que tipo assim, graças a Deus, mano, senão porque é emprego. Você está mantendo o meu emprego. Ah, tem um balão, pa. Olha isso. Aí, aí, tiraram minha mira, tiraram minha mira. Ah, me eleitou. Vai matar mais um, eu mato outro, acabou, mano. Ah, encamou a bala. Ah, não é possível, cara. Vai, 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 abre. Tô avassando. Tô avassando. Meu resultado. Tem 3 cara aqui, DG. Ah, é melhor fugirem. Vai dar um greche, eu acho. Tô de volta. Tá não. Odin, papai? Ah, ó, ó, Odin. 200, 200, 200, 200, 200. Para de fazer merda Boa Os caras botando e o dano Os caras botando e o dano Vai 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 Ele tem stun na saída Faz um Ele tem ult Boa Ah que fofinho Vai 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 Posso bangar aqui Dronou lá de trás O comandante Hamilton DG você tem stun? Consegue fazer um stun aqui? É você banga pra cima Calma calma Deixa eu jogar o tp Bangou Eu fui tá Pegou Peraí Peraí Pesta um 30 segundos Postas amigo Acho que eu vi um cara aqui Acho que é um dos Passando Tá bom já Boa, boa, que raldão Mais um, mais um, mais um Ah, eu tô brincando Eu acho que é o de Uzi, cara Vou botar a mata Homem, eu quero Bang Su, tá lindão Bang Su, homem, Bang Su, homem Não consigo, não consigo Lick, Lick Tô chegando muito tarde Caralho, que vontade de me dar um c*** Os dois aqui, os dois vim que ser Os dois vim que ser Oh, meu Deus Boa Esse cara aqui, Raze aqui Peguei a Raze Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Só mais um, céu Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Olha os dois aí, guys Vai drop, vai drop de mira Bora drop Cê, ó, céu Cê, ó Cê, ó Cê, ó Guys, eu sou muito bom, né, véi? A gente se... O Charola Prime é muito bom, né, véi? O Charola Prime é muito bom, né, véi? Puta que pariu, cara Na moral Tchau 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 Tchau